Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Lembra daqueles bichinhos não tão fofos? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Vamos lá no livro Língua Portuguesa. Bora lá? Hoje, aqui, nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a curiosidade desses animais, tá? A professora vai ler aqui este texto para vocês. Onde elas vivem? É o título. Lembra que a gente falou sobre o título? Então, assim, aqui nessas letrinhas azuis, é o título. E o título deste texto é, onde elas vivem? Olha a interrogação. A interrogação indica uma pergunta. Então, o título é uma pergunta. Elas, quem são elas? Vamos descobrir? São criaturas. Existem no mundo mais de 35 mil espécies de aranhas conhecidas. Mas calcula-se que seu número possa chegar perto de 100 mil. É muita coisa, não é? Continuando. Elas vivem perto ou dentro de nossas casas, aproveitando para tecer suas teias ou instalar esconderijos em lugares frequentados por insetos. Então, as aranhas, elas comem insetos, elas vivem de insetos. Algumas aranhas gostam também de plantinha, mas a maioria delas gosta de insetos. Por isso que, às vezes, dá dó de matar a aranha. Mas, como a gente nunca sabe se a aranha vai ser venenosa ou não, a gente nunca estuda as aranhas. A gente não sabe qual é a aranha certa para a gente matar. Se aquela é venenosa ou se aquela come bicho. Então, a gente acaba que mata qualquer aranha. Mas, que dá uma dó, né? Porque as aranhas fazem com o trabalho igual a lagartixa. Então, aqui o título e aqui é o texto. Vamos às perguntas sobre o texto? De qual animal o texto está falando? Qual é o animal que a gente falou aqui? Que existe mais de 35 mil espécies. São as aranhas, né? Então, você vai escrever aranhas, tá bom? Como é que se escreve aranha? Com que letra começa? A-da-nhá. Então, começa com que letra? Letra A. Pede para a mamãe ajudar vocês, então, a escrever aranha. Está escrito aqui, ó. A-da-nhá. Está escrito aqui, ó. Descendo mais um pouquinho. Próxima pergunta. Onde vivem as aranhas? Aqui no meu livro, eu tenho um traço em azul. Onde está a resposta de onde elas vivem, tá? Então, a resposta é, elas vivem perto ou dentro das nossas casas. Então, elas estão sempre por perto ali, ou até mesmo dentro da nossa casa. Muito cuidado na hora de desencostar alguma coisa. Os brinquedos de vocês, as caixas de brinquedo, o móvel, o sofá na hora de limpar. Às vezes, elas gostam de se esconder nesses lugares, tá bom? Então, vamos fazer a reeleitura do texto. Onde elas vivem? Elas, agora a gente já sabe que são as aranhas. E onde elas vivem, a gente também já descobriu. Vamos ler de volta? Existem no mundo mais de 35 mil espécies de aranhas. De aranhas conhecidas. Mas, calcula-se que seu número possa chegar perto de 100 mil. Elas vivem perto ou dentro de nossas casas. Aproveitando para tecer as suas ceias ou instalar esconderijos em lugares frequentados por setos. Agora que a gente fez a segunda aventura desse texto, nós temos mais algumas perguntas aqui. Onde elas vivem é o título. O que a palavra elas, aqui no título, está substituindo? Qual é a outra palavra que a gente pode colocar no lugar de elas? Nessa palavra aqui. Qual é a outra palavra que a gente pode colocar ali? Onde? Quem são elas? As aranhas vivem. Então, a gente pode substituir a palavra elas pelas aranhas. Onde as aranhas vivem. Então, aqui você vai escrever as aranhas. Porque substituir a palavra elas. Tá? Se eu colocar só aranhas e não colocar o as antes, vai ficar onde aranhas vivem. Não fica bonito. Então, a gente coloca onde as aranhas vivem. O título termina com um ponto de interrogação. Porque é uma. Quando termina com uma interrogação, é o quê? É a resposta? Ou é a pergunta? Isso mesmo, a gente já aprendeu o ponto de interrogação. Então, nós vamos assinalar a alternativa que diz que é uma pergunta. Agora, lá no texto, você vai marcar o trecho que responde a pergunta feita no título. A prova já mostrou para vocês. No meu texto já está marcado. Agora, elas vivem perto ou dentro de nossas casas. É essa a parte que você vai marcar aqui no texto, no livro de vocês. Tá ok? Então, olha lá direitinho. Dá um pause aí na imagem. Aos outros. E veja lá e faça em outro. Ok, pessoal? Continuando. Mais um pouquinho sobre a interpretação do texto das aranhas. O texto que você leu, agora assinala a alternativa correta. Ele explica o passo a passo de uma brincadeira? O texto que a gente leu agora sobre as aranhas, ele explica sobre a brincadeira? Ou a segunda alternativa que diz. Apresenta curiosidades sobre as aranhas. Qual é a alternativa correta? O texto fala sobre as aranhas ou ele fala sobre o passo a passo de uma brincadeira? Então, a alternativa correta é essa aqui. Faça o X na de baixo, no segundo quadradinho. Porque o texto que a gente leu apresenta curiosidades sobre as aranhas. Onde é possível encontrar curiosidades sobre os animais? Onde a gente consegue encontrar as curiosidades? A gente encontra no livro de historinha? Aquele livro da Branca de Neve? No livro do Super Homem? Não, não é no livro de contos. A gente pode encontrar curiosidades na internet? Sim, então marca ali um X, que na internet a gente encontra as curiosidades. A gente encontra no Gibi? No livro da Mônica? Do Cebolinha? Do Mickey? Não. Então, não pode marcar nada. Nesse aqui. Em enciclopédias de livros. Enciclopédias é coleção de livros, assim, que fala sobre coisas do mundo inteiro. Sabe? Hoje a gente quase nem usa mais. Quando era criança, tinha. Então, eu procurava muitas curiosidades nas enciclopédias. Tá? Então, esse sim é um local de pesquisa. Pode marcar. Quando a gente voltar às aulas, eu vou mostrar lá na biblioteca, para vocês verem uma enciclopédia bem importante. Por último, a gente encontra curiosidades em revistas científicas. Sim, a gente encontra. Pode marcar também. Então, três itens que nos ajudam a encontrar as curiosidades sobre as aranhas ou outros animais. Vou ler aqui, então, para vocês essa explicação. Os textos de curiosidade trazem informações interessantes sobre o assunto e têm como objetivo transmitir um conhecimento que quase ninguém tem. E, geralmente, eles iniciam com uma pergunta. Sempre que for um texto de curiosidade, ele inicia com uma pergunta. Porque daí, aquela pergunta vai vir a resposta falando sobre o assunto. Então, quando vocês forem lá no Google fazer a pergunta, não esqueçam do ponto de interrogação. aqui é um caça-palavras. Eu adoro caça-palavras. E aqui vocês vão ter que encontrar os bichinhos não tão fofos assim. Depois que vocês encontrarem os bichinhos, vocês vão escrevê-los, esses mesmos que vocês marcaram com essas palavras, vocês vão escrever aqui. Querem a resposta? Dá um pausa ali no vídeo, que aqui já tem tudo marcadinho. Aqui nós temos o R de A, T, O. R com A fica Rá, T com O fica Tô. Rá, Tô. Aqui nós temos A, R, A, N, H, A. A, Rã, R com A forma Rã. Nha, então as três letrinhas, N, H, A, A formam Nha, Aranha. Aqui, B com A, Bá. R com A, Rá. E o T com A, Tá. Bá, Rá, Tá. E o último aqui bem grande, que tem muitas letras, tem oito letras. M, O, S. Môs, Q, U, I. Quí, T, O, Tô. Môs, Q, Tô. Então, agora que vocês marcaram os quatro animais não tão fofos, vocês vão olhar ali o animal que você marcou e copiarem aqui. Rá, T, A, Barata e Mosquito. Difícil? Nada, é facinho, não é? Uma curiosidade. Por que curiosidade? Porque tem uma pergunta. E a pergunta é, você sabia? Muitas pessoas têm medo de alguns animais, a ponto de desejar que eles não existam. Mas, mesmo não sendo tão fofos, eles são muito importantes para o equilíbrio do planeta. Tá, pessoal? Então, aqui está um pouquinho mais e a curiosidade sobre as aranhas que a gente acabou de aprender. Ok? Para registrar um pouquinho sobre o assunto que a gente falou dos animais não tão fofos, vocês vão pegar o livro de atividades Língua Portuguesa e vão fazer a página 5, 6 e 7. Tá? Passam com calma, é bem facinho, tá bom? Peçam ajuda aí de um adulto na casa de vocês e até a próxima aula. Um beijo grande, fiquem com Deus, tchau, tchau!